Se liga, Calton. Quando ele chegar, mantenha as mãos ao volante. Boa noite, seu guarda. Calton Banks. Mantenha as mãos no volante. Aonde vão? Vamos para Palm Springs. E você? Está uma noite muito bonita, né? Muito bem. Agora ele vai pedir a carteira. Que isso? Posso ver sua carteira? Minha carteira? Olha, eu tenho que avisar. Eu estava sem lentes de contato e a altura foi digitada errada. Eu sou bem mais alto. Idiota, não é agência de modelos, não. Documentos do veículo, por favor. Só um instante, mas um negócio, seu guarda, é que o carro não é meu. Saia do carro, Calton. O quê? Ele vai mandar a gente sair do carro. Ah, você está vendo muita TV, Will. Saia do carro. Seu guarda, sinceramente, eu não vejo porquê. Ei, ei, saia do carro agora.